O homem pode ser forte igual um touro, mas se a mulher for embora, ele cai no choro O homem pode ser forte igual um touro, mas se a mulher for embora, ele tome choro E tome choro, e tome choro se a mulher for embora, ele tome choro A mulher é uma joia preciosa, tem que ser cuidada com muito carinho, com muito jeitinho Pra não machucar, cuidar do sujeito pra não vacilar Por isso tenho a sua mulher como um tesouro, porque se ela for embora, você vai cair no choro Por isso tenho a sua mulher como um tesouro, porque se ela for embora, ele tome choro E tome choro, e tome choro se a mulher for embora, e tome choro E tome choro, e tome choro se a mulher for embora, e tome choro O homem pode ser forte igual um touro, mas se a mulher for embora, ele cai no choro O homem pode ser forte igual um touro, mas se a mulher for embora, ele tome choro E tome choro, e tome choro se a mulher for embora, e tome choro E tome choro, e tome choro se a mulher for embora, e tome choro A mulher é uma joia preciosa, tem que ser cuidada com muito carinho, com muito jeitinho Pra não machucar, cuidar do sujeito, pra não vacilar Por isso tenho a sua mulher como um tesouro, porque se ela for embora, você vai cair no choro Por isso tenho a sua mulher como um tesouro, porque se ela for embora, e tome choro E tome choro, e tome choro se a mulher for embora, e tome choro E tome choro, e tome choro se a mulher for embora, e tome choro Jô, já aconteceu contigo isso?